O poderá tá me chamando, boa noite pra vocês Numa noite eu retornei, meu povo tá me amistando Com meu amigo negão, pra ter pegado na mão Minha palavra eu estou honrando Faz bem porque eu que queria, trazer nós nessa fulha E deu certo esse ano Tem Rafael e Ronaldo e compadre de animal Pra comigo ir cansando Com meu amigo eu comecei, pra ele eu expliquei O que eu estou passando Sua fulha pra mim, na chapada e um aqui Mas eu estou enfrentando Aí eu sou coordenador Eu, mas Júlio, convidou E ele foi concordando Mas a saída daqui Depois você pode ir Mas não fica te aguardando Estamos aqui normalmente Pra girar convivamento Vem casa, casa passando Não fere negão fora Porque chegou a hora Vamos se arretirando Só na casa eu cumprimento Sua esposa realmente Tá junto e ajudando Sua filha Maria Clara E também Maria Paula Por ela tô procurando Salve o seu Tonho Amaral Família tradicional E me vou cumprimentando Toma Maria do Rei Pra de conhecer vocês Saúde eu tô desejando Seu dia eu saudarei Seu Délio mais cedirei Vocês vão me apresentando Vem ouvir o nosso show Que agora já começou Quem tá fora vai entrando Pra ouvir nós tanta de perto Não precisa de ingresso Quem gosta só de chegando Nosso ritmo é agfato Estilo André e Andrade Eu só estou comparando Ouvindo a som da viola Aquele tempo de outrora A gente vai recortando Subindo, serra descendo Escutando a caixa batendo A saudade vai aumentando Vem ouvir com batalha E o suprime dói demais Mas eu não tô suportando Não perdi a hora de ir embora Gastar minha senhora Meus filhos de um maio doã Uma saudação vou fazer Já me é um grande prazer Saudar o nosso imperador A gente hoje está contente E o treino de livramento Eu ponho com o treinador A imperatriz do Oriente Até ali estou percebendo Eu vou sair meu alô A gente hoje está aqui E é bom contribuir Livramento me tocou Saulo prefeito daqui Em dezembro eu conheci Vi que é trabalhador E a Dilsela é irmão E gosta da tradição E a cultura ele apoiou Aurélio Aurélio Magião Pereira Amizade é verdadeira Você quiser saber tudo O bom mundo que estaria Encontramos por aqui Com seus admiradores Outra saudação eu faço Para o capitão do mar Fica pra cá por favor José de Oliveira Neve para a benção Eu quero E cumprimentar o senhor Para que eu tenha amizade Muita gente aqui já sabe Realmente quem eu sou E quero aqui dessa saudade Canta com felicidade E alegando os moradores Senhora do livramento Manhã sabe esse concesso Você e o meu camarão Abençoe essa jornada România imaculada Terra vem nós seu amor E a sete é bem aí Nós temos que prevenir Estamos bons compositores Vamos chegar preparados Cantando roda animada No salão do esperador Dia 8 nós estamos indo De volta pra Chapada Girar de novo eu vou Eu faço convite a vocês Mas no dia de descer Eu nem conto Vai ser bom